Amém. E o nosso querido pastor Valmir, né, está conosco, ele não vai sair, ele vai apenas diminuir a frequência, porque a igreja lá em Delcachilho está em construção e gente, domingo que vem vai ser, vamos homenageá-lo pelos seus 80 anos de idade. Meu Deus, eu quero ter 80 anos com esse vigor aí, com essa saúde, puxa, bem que a palavra de Deodino é, e na velhice ainda darão frutos, ele disse que antes de partir, ele ainda vai abrir quatro igrejas. Pode vir pastor, pode vir, vamos recebê-lo com carinho. Amém, obrigado. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Podem continuar em pé, meus irmãos, vamos fazer oração. É, nós vamos ler a palavra e vamos orar. Mas eu quero só dizer o seguinte, realmente, pastora Dulce, esse mês de julho é mês de aniversário na nossa família. Além de outros parentes, tem minha irmã que aniversaria e tal, no mês de julho. Parece que concentrou tudo em julho. Então, no 11 de julho, eu e Glaucia fazemos aniversário de casamento. Então, nós casamos em, em, quando é que foi? 64, 64, é, 11 de julho de 64. Aí, um ano depois, 11 de julho de 65, o bispo Roberto me ordenou pastor. Quer dizer, com um ano, então eu tenho 53 anos de casado e 52 de ministério. Isso em julho. E 27 de julho é o meu aniversário, 27. Agora, como vai cair numa quinta-feira, então a igreja lá no Rio resolveu fazer um culto em ação de graças, domingo que vem, à noite. Não vai ter festa, só o culto em ação de graças mesmo. Eu já disse para o pessoal, não fizemos cartão de convite, só telefonei para alguns pastores amigos, os pastores do Alcântara estão incluídos aqui, né? Os pastores do nosso ministério lá e pastores amigos, né? Da Nova Vida e outras denominações. Mas pouca gente. Então, sem festa, acabou o culto, um copo d'água para cada um e vai todo mundo embora. Pronto. É isso aí. Então, é assim. Então, meus irmãos, é um período alegre mesmo, um período festivo. Aí, agosto, aniversário da igreja. O Alcântara também é agosto. Outubro, né? Outubro. Então, vai ser muito bom porque agosto é aniversário lá no Rio. Em setembro, eu vou a Carolina Maranhão, que o meu pai fundou aquela igreja lá. Carolina Maranhão. Só que o trabalho cresceu tanto, você precisa olhar o mapa. O estado do Tocantins todo, que é o antigo norte de Goiás, que emancipou-se. Estado do Tocantins. E aí, pegou pelas fronteiras. Quem tem geografia na cabeça, pensa aí. Fronteira de Mato Grosso, Pará, Maranhão e Piauí. Aqui, assim, a fronteira do estado do Tocantins. Então, esse trabalho que começou em Carolina, se espraiou. E eles têm, pastora Dulce, na região lá toda, porque são cinco convenções. Não é uma só, não. Antigamente, era uma convenção só. Mas cresceu, desmembrou-se para cinco convenções da Assembleia de Deus, né? Então, eles têm lá em torno de dois mil pastores. Eles têm seiscentas igrejas. Só que quando você diz seiscentas igrejas, multiplica. Porque só a Imperatriz, a cidade de Imperatriz, tem duzentos templos. Só a cidade de Imperatriz. Cidade de Imperatriz tem duzentos templos da Assembleia de Deus. Então, você, quando diz seiscentas igrejas, você multiplica por quatro, por cinco, por seis. Porque a Assembleia de Deus tem sempre congregações por aí. Então, seiscentas igrejas, sedes. Então, assim, esse trabalho é imenso. Aí, a igreja faz setenta anos, a mãe, né? A mãe, que é Carolina, na beira do rio Tocantins. Olha no mapa lá. É uma cidadezinha. É, vinte e cinco mil habitantes. Então, tá, mas é uma cidade que tem essa importância na região. Então, cresceu o trabalho e eles agora vão fazer o culto de festivo e convidar a nossa família para estar lá. Então, eu vou lá. Então, é assim. Agosto é o nosso aniversário no Rio. Setembro eu vou a Carolina e outubro eu estou aqui no Alcântara. Então, é festa, 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 festa. Glória a Deus! E melhor do que a festa aqui na terra, só lá no céu. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém! Meus irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus? Depois vamos orar. Aí, os irmãos sentem um pouquinho e vamos meditar na palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. O nosso tema esta manhã é os pecados dos santos. O bispo Roberto sempre dizia que santo também peca. Então, o tema é esse. Os pecados dos santos. Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim o apóstolo Paulo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Até aqui. Pai amado, Pai bendito, abençoa a nossa meditação. Na tua palavra. Assim como tu falaste comigo, fala também com meus irmãos. Para que nós vigiemos, oremos, estejamos de olhos abertos, sabendo que vivemos num tempo muito perigoso. Satanás quer matar, roubar e destruir. O inimigo quer nos derrotar na batalha, mas a tua palavra diz, nós cremos e tem acontecido. Nós somos mais que vencedores. Para a glória do nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Conduze-nos nesta meditação. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quem é que é salvo por Jesus aqui nesta manhã? Salvo pela graça. Salvo pelo sangue da glória a Deus. Salvo pelo arrependimento. Salvo pelo propósito de vida. Muito bem. Mas a Bíblia diz que nós temos que desenvolver essa salvação. E a pergunta é essa. Como é que a gente desenvolve a salvação? Então eu queria dizer para os meus irmãos, que a sequência do plano da salvação, a sequência do plano da salvação, ela é tríplice. Olha só, a sequência é essa. Justificação, santificação, glorificação. É assim. Primeiro, a pessoa está lá no mundo, no pecado, na miséria, não conhece Deus, não é salvo. Aí a pessoa vem para Jesus, se converte, se batiza, propõe no coração servir a Deus, aí a pessoa é justificada. Então diz a Bíblia, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira pessoa, sai lá do mundo, e o primeiro passo é a justificação. Somos primeiro justificados. Aí, depois que você é justificado, que você acerta a sua vida com Deus, você vai viver em santidade. Diga santidade. Olha, santidade é a continuação da salvação. Quando diz aqui, desenvolver a salvação, significa assim, viver em santidade. Desenvolver a salvação é a pessoa praticar a santidade. Aí está desenvolvendo a salvação. Por isso que diz que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai se salvar, se não viver em santidade. É porque a santidade é a continuação da salvação. Entendem, meus irmãos? É o desenvolvimento da salvação. Pronto. Então, é isto aí. E depois, lá no fim, vem a glorificação. Quando é a glorificação? É quando Jesus arrebatar a igreja. Amém? Todo mundo crê nisso. Você foi justificado pela fé, é salvo, pela graça, tudo mais. Vai viver em santidade, e vive em santidade, até ao dia em que Jesus arrebatar a sua igreja e nos levar para o céu. Então, nesse dia, nós vamos ser glorificados. Desse dia para frente. Glória a Deus. Então, aí está o programa. O programa de Deus em três palavras. Tem muita coisa, não é, meus irmãos? A gente pode olhar esse mesmo assunto por vários ângulos. Mas eu estou resumindo aqui. Primeiro, a justificação, em seguida da santificação. E finalizada com a glorificação. Claro que finalizado em relação à terra. Porque depois que a gente for para o céu, aí é que começa a festa. Aí é que começa mesmo o plano de Deus a nosso respeito. Amém. Pronto. Agora, eu estava meditando em algumas coisas. Porque nós fomos chamados para a santificação. E então tem umas perguntas que eu queria considerar com os meus irmãos nesta manhã. Nós estamos aqui rodando aqui esse painel aí. E a gente vai lendo na medida do possível. Vamos ver o que é que a gente pode extrair daí. E eu espero que a gente tenha tempo para meditar em quase tudo o que eu trouxe esta manhã. Porque é um tema vasto. E eu tentei resumir da melhor maneira possível. Bom, então o primeiro ponto é o seguinte. Se nós vamos seguir a santificação, a pergunta é essa. O que é um santo? O que é um santo? Então, vamos lá. Santo. Um santo que se chama, olha só. Santo não é ter uma coroinha aqui na sua cabeça. Não é santo uma imagem da igreja católica. Isso não é santo. Santo não é nada do que se pode pensar vulgarmente. Santo. Quem é santo? O que é um santo? Então vamos ler. Um santo, se você pode acompanhar. Um santo é a pessoa salva. Crente. Pela fé em Jesus Cristo. Uma pessoa salva, crente pela fé em Jesus Cristo. Que antes pertencia a Satanás e ao mundo. Mas agora pertence a Deus, tendo como base disso, a redenção feita por Jesus Cristo, através do seu sangue. Quem é aqui lavado pelo sangue de Jesus? Então você é um santo. Ou um candidato a santo. É um santo. Santo não são só os santos da Bíblia. Santos somos nós. A igreja do Alcântara é uma igreja formada por santos. Por pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo. Não é isso que acontece com você? Não é? Ó. Que antes pertencia a Satanás e ao mundo. Antes você não era de Deus. Você era de Satanás. Mas agora, mas agora, você pertence a Deus. E você, e isso tem como base a redenção feita por Jesus Cristo, através do seu sangue. Então a graça de Deus nos alcançou. E isso nos santifica. Essa graça nos santifica. Então nós somos tornados santos. Glória a Deus. Pronto. Aí está. Eu vou falar agora um pouquinho. Eu vou só citar. Porque eu tenho que correr também um pouquinho para dar tempo de... Não quero cansar os irmãos também. Mas olha. Tem um exemplo que a gente pode dar. A consagração dos primogênitos. A consagração dos primogênitos. É uma ilustração. O que é que é a ilustração dos primogênitos? Êxodo 13, não precisa ler. Eu vou... Isso é o que eu posso explicar. Foi assim. Deus disse para o povo de Israel. Todo o primeiro que nascer da madre. Está falando do útero. Tanto da mulher, sendo o ser humano, como dos animais. Interessante. Deus disse. Todo o primeiro que nasce da madre é meu. É meu. Todos os primogênitos são meus. Pronto. Os primogênitos dos filhos de Israel foram consagrados ao Senhor. E os primogênitos dos animais foram consagrados ao Senhor. E quando Deus quis castigar o Egito, matou os primogênitos do Egito. A praga da morte dos primogênitos. Então Deus tem um carinho especial pelos primogênitos. Os primeiros da madre. Então isso está ali. Pode anotar o texto. Você lê em casa depois. Êxodo 13, 2 a 12. Primeiro Pedro 8, é 1, 18 e 19. Aí, esse aqui é interessante a gente ler. Primeiro Pedro. Capítulo 1, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz assim. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Seis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas, pelo precioso sangue, quer dizer, não foi mediante ouro, prata ou qualquer outra coisa. Mas foi pelo sangue de Jesus. Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, nós fomos resgatados. Assim como Deus estabeleceu um resgate para os primogênitos no Antigo Testamento. Então, Ele também estabeleceu um esquema de resgate para nós. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, olha bem para você. Você não tem espelho agora para olhar. Mas, presta atenção em você. Você não é pouca coisa, não. Você é gente de Deus. Você foi tirada do... Você não é pouca coisa. Fale para quem está do seu lado. Olha, você não é pouca coisa. Você foi tirado do mundo. Você é da família de Deus. Pode olhar para você assim, ó. Eu sou um santo. Só que você vai dizer, bem, se você não se sente muito santo, você é um praticante de santo. Você é um santo praticante. Você está caminhando para lá. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, é isso. Você sabia que nós fomos chamados para ser santos? Olha esses dois textos ali. Romanos 1, vem comigo aqui. Romanos 1. Romanos 1. O que diz? Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Onde é que eu estou lendo? Veja, versículo 7. O meu irmão foi chamado para ser santo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. chamados para ser de santos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, a todos os amados de Deus que estáis no Alcântara. chamados para ser de santos. O meu irmão foi chamado para ser santo. Cada um aqui foi chamado para praticar, para buscar, para batalhar pela santidade. A santidade não é só para alguns, ou para aquela irmãzinha que é mulher de oração. Ou para aquele irmão dedicado, consagrado. Não, é para todos, todos. Porque se você não entrar nessa trilha da santidade, você perde a salvação. Você nem tem salvação. Porque a santidade é a sequência da salvação. Primeiro você foi justificado. Depois você foi, você é, você está sendo, você está buscando ser santo. Depois vem a glorificação. Lembra daquele programazinho. É isso aí. É isso aí. Primeiro Coríntios 1. Ó, que diz a palavra. Primeiro Coríntios 1. Também, primeiro versículo. 1 e 2, né? Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quer dizer, todos aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, são chamados para ser santos. São santificados. Então, os coríntios são nossos irmãos. É a igreja dos coríntios. Nós aqui somos a igreja no Alcântara. Então, chamados para ser santos. Ser santos não é, ser santo não é uma opção. Isso não é opcional. Você tem que ser ou então você não é salvo. A sua salvação é nada. Porque é o desenvolvimento. A santidade é o desenvolvimento da salvação. Então, analise bem isso, meu irmão, e viva cuidadosamente. Pise nesse mundo aqui com cuidado. Muito cuidado. Nós temos a obrigação de praticar a santidade. Amém? Bom, o que é que faz uma pessoa se tornar santo? Nós já entendemos. Veja esse tópico aí. O que é que faz alguém tornar-se santo? Não vamos ler os textos. Quem quiser anotar, anote. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus. Então, Hebreus 9, 11 a 14. Capítulo 10, 26 a 29. Eu não vou ler porque dispensa. Você lê em casa com calma. Temos muita coisa para ler aqui esta manhã. Então, o sangue de Jesus. Ele não precisa nem muita explicação. O que é que diz a Bíblia? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se Ele purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus nos santifica. Porque purifica, purificar e santificar, vem ser a mesma coisa. É limpar. Ser santo quer dizer ser separado. A palavra santidade quer dizer separação. Então, ser santo quer dizer ser separado. Você foi, aliás, a palavra salvação quer dizer tirados para fora. Então, você foi tirado do mundo para fora do mundo e colocado no reino de Deus. E agora que você está no reino de Deus, você vai viver de acordo com os parâmetros do reino de Deus. Isso quer dizer que você vai buscar a santidade. Então, você vai se separar do mundo e vai viver para Deus. E tem que haver muito cuidado com esse negócio de se separar do mundo, porque há coisas do mundo que são lícitas, válidas, que a gente participa. Você pode comer, pode beber desde que não seja cachaça. Você pode beber o que pode beber, comer o que pode comer. Você pode se divertir, divertir coisas lícitas. O que é lícito é se divertir. Você pode viver uma vida normal nesse mundo, mas vida normal. Não o pecado, não se misturar com determinadas coisas que ofendem ao Espírito Santo. Então, nós estamos aqui no mundo para viver em liberdade. Agora, liberdade sem dar ocasião à carne. Sem dar ocasião ao pecado. Mas nós vivemos em liberdade. Amém, meus irmãos? Vivemos em liberdade. Pronto. Vivemos em liberdade. Glória a Deus. Então, vivemos em santidade. Então, a pessoa se torna santa, em primeiro lugar, pelo sangue de Jesus. Segundo, pelo arrependimento e confissão. Esse texto aqui, 1 João 1, 5 a 9. São textos maravilhosos, básicos. Os irmãos fazem bem em anotar. Então, 1 João 1, 5 a 9. Eu também não vou ler. Vai tomar um pouquinho de tempo. É dispensável. Terceiro lugar, pela oração e pela palavra de Deus. Então, o sangue de Jesus faz a obra de nos tirar do mundo e nos lavar e nos limpar. O sangue de Jesus. Pela fé, né? Espiritualmente. Agora, o arrependimento. A mesma coisa. Na hora que o sangue de Jesus nos lava, a pessoa se arrepende. A pessoa confessa. Confessa não só que é um pecador que precisa de salvação, como também que Jesus é o salvador. Jesus é quem salva. Então, esse processo aqui ocorre na justificação. Agora, tem a manutenção. Como é que você mantém a santidade? É pela oração e pela palavra de Deus. Então, Jesus diz assim. Vós estás limpos pela palavra que vos tenho falado. E, num outro lugar lá, Paulo recomenda a oração, porque a oração santifica. Então, essa é a nossa manutenção. Amém, meus irmãos? Não sei se eu falei muito rápido, mas em primeiro lugar, o sangue de Jesus. O arrependimento. A confissão. Em seguida, para manter a santidade em nós. Para você, digamos, chamar a presença de Deus para a sua vida. É pela leitura da palavra, ler a Bíblia. Ler a palavra. E pela oração. São as duas coisas. Há outras coisas que se poderia considerar. Mas, essas duas aqui, oração e palavra, são essenciais. E aquelas três primeiras coisas já faladas, é a base. Glória a Deus. Prontinho, meus irmãos? Todo mundo... Um praticante da santidade. Glória a Deus. Agora, vamos ver uma terceira coisa aqui que eu anotei. Um santo tem condição de pecar? Ou tem direito? Tem tal direito? O santo pode pecar? Ele tem direito a pecar? Então, a resposta para isso é o seguinte. Ele tem condição, sim. Tem condição. Como não tem? Está na carne. Nós somos santos. Porém, nós estamos com o nosso tesouro em vasos de barro. É o que disse o apóstolo Paulo. Esse tesouro, essa preciosidade que nós ganhamos com o Evangelho, está colocada, espiritualmente falando, em vasos de barro, que é a nossa carne imperfeita, tendente para o mal. O apóstolo Paulo diz lá na cartão romanos, que o pendor da carne dá para a morte. Porém, o do Espírito para a vida e paz. O pendor da carne dá para a morte. Diz que a carne não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, não confie na carne. Não confie na carne. Não confie nunca na carne. Confie no Espírito. Em Deus. E submeta a sua carne. Ponha a sua carne em sujeição. Paulo diz lá aos gálatas, que os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, o nosso dever é submeter essa carne. Então, portanto, se o santo tem condição de pecar, tem condição. Ele pode pecar sim. E está sujeito a isso. Mas não tem direito. Nós não temos o direito de pecar. E eu vou lhe dizer porquê. Olha só, o que está escrito ali. É pior para um santo pecar do que para o homem do mundo. Porque o homem do mundo não conhece a Deus. Então, ele peca. Ele não tem noção de nada. É um pobre ignorante. Então, ele peca. Nem sente remorso. Agora, o crente, ele conhece. Ele não tem que pecar, não. Não tem direito de pecar. Ele pode pecar por alguns motivos. Mas não tem direito. Olha só. O santo já recebeu mais de Deus do que o perdido. O perdido não recebeu nada de Deus. O santo recebeu tudo de Deus. A salvação. Aí, sabe o que é que diz Lucas 12, 48? Isso eu quero que a gente leia. Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. Diz-se Jesus. Nós podemos ler o 47 também. 47, 48. Jesus diz assim. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Os irmãos estão entendendo. Olha, aqui, aqui no Alcântara, Deus tem feito maravilhas. Aqui, esse púlpito aqui, tem sido visitado por excelentes pregadores. Eu mesmo sentado ali, ouvi já pérolas, mensagens poderosíssimas, mensagens santas. Então, nenhum irmão aqui, que tem ouvido essa palavra, tem desculpa, tem direito de dizer, ah, eu vou pecar e tal. Você não vai, você não tem direito de pecar, meu irmão. Deus tem dado muita coisa para você. O homem do mundo aí não conhece nada, ele é um ignorante e ele peca. Agora, o crente não. O crente conhece. E Deus vai cobrar de nós, muito mais do que do povo do mundo. Olha só, Deus vai cobrar de nós, muito mais do que do povo do mundo. Porque nós conhecemos, é o que diz aqui, ah, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu estive pensando em uma coisa interessante. Eu não quero entrar aqui em uma, em fazer afirmações absurdas. Mas a gente tem a impressão, me permitam dizer assim, pela leitura da Bíblia, a gente tem a impressão que, do mesmo jeito que o Senhor vai dar galardão para os seus servos, e há uma graduação nesses galardões, dependendo das obras de cada um, a Bíblia diz isso, né? Dependendo das obras, seremos julgados pelas nossas obras. Então, dependendo das obras de cada um, Deus dará galardões, conforme, aliás, dentro de uma certa graduação. Então, parece que a condenação é a mesma coisa. O pessoal lá no inferno vai ter graduações de sofrimento, vão ter graduações de condenação. Está todo mundo condenado, está todo mundo no inferno, mas tem uma variação de sofrimento, dependendo da pessoa, dependendo do caso. Dá essa impressão. Quer ver? Vamos reler esse texto aqui, e depois eu vou passar para outra coisa. Estamos aqui em Lucas 12. Olha só o que diz aqui. Aquele, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez, segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ok, muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, um levou muito, outro levou pouco. Um levou muito, outro levou pouco. Açoites. Aqui está falando da turma que vai ser condenada. Então, não te preocupa muito, não, porque tu não vai para lá. Nenhum de nós vai para lá. Então, você não vai levar açoites nenhum. O nosso açoite. O nosso caso aqui é outro. Nós vamos para o céu, e lá vai ter galardões, sim. Aí, você vai ver o fulano que usa muito o púlpito, que prega, que fala e tal. De repente, lá no céu, vai ter uma casinha lá, modesta, uma casa boazinha e tal. E uma irmãzinha aí da igreja, que nunca fala, está lá atrás, ninguém se importa com essa irmã. Só que essa irmã, ora de madrugada, todo dia pela igreja, ora, ora, chega lá no céu, ela vai ter uma mansão daquelas. De repente, os nossos julgamentos, a gente acha, aquele irmão ali é um poderoso em Deus, está lá no céu, vai ficar lá por cima e tal. Vai nada. De repente, o pregador de televisão, vai ficar lá escondidinho, lá para trás, Jesus não vai nem dar bola para ele. Estou aqui levantando suposições, mas isso tem cabimento. Tem cabimento. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. É isso. Somos chamados para ser santos, e nós temos que corresponder com essa chamada. Amém? Amém. Amém? Pronto. Vamos avançar um pouquinho agora, nessa nossa meditação. Eu estou no item 4 agora, né? De que modo, ou aliás, por que de modo geral o ser humano peca? Por que que a pessoa peca? Peca por causa da natureza decaída e pecaminosa. Por isso que nós pecamos. Porque nós temos uma natureza decaída e pecaminosa. E se o crente não vigiar e orar e buscar o Senhor e se encher de fé e viver dentro de um padrão de vida, de santidade, ele vai falhar mesmo e cuidado. Cuidado! Então, nós estamos aqui pisando em terreno delicado. Olha, veja o que diz Tiago 1. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, aqui versículos de 13 em diante. Olha só, ninguém ao ser tentado, porque todos nós somos tentados, né? Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, nenhum mal vem de Deus. O mal vem de outras fontes, mas não de Deus. Então, você já separa Deus dessa questão aqui. Então, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o extra o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, tem duas coisas que tentam a pessoa. Primeiro, é o próprio tentador, o diabo. O diabo é que tenta. E segundo, o diabo também não tenta por nada. O diabo sonda a pessoa. Se a pessoa tem qualquer cobiça no coração. Então, o diabo usa a cobiça da pessoa. Foi assim com Eva. Eva cobiçava. Quando ela ouviu falar que poderia ser igual a Deus, poderia saber o bem e o mal e tal, Eva cobiçou aquilo. E o diabo derrubou o primeiro casal por causa da cobiça deles. Um coração cobiçoso. Então, é isso que leva a pessoa realmente a pecar. A natureza decaída e pecaminosa. Agora, só que nós, que somos santos, nós que somos santos, tem um esquema que nós entramos nele. Já vou chegar lá. Vou lhe mostrar uma coisa, meus irmãos. Para mim, eu estou meditando aqui nisso, pastor Adolfo. Foi uma descoberta, uma revelação. Uma coisa maravilhosa. Nós temos uma proteção. Nós temos umas coisas a nosso favor. Olha só. Item número 5. Particularidades do pecado e da santidade. Olha só. Primeiro, a Bíblia declara que os crentes têm capacidade, a capacidade e a possibilidade de pecar. Isso nós já vimos. O crente pode, pode pecar. Só que ele não tem direito de pecar. Ele não precisa pecar. Não precisa. Você é uma pessoa livre do pecado. Para viver em santidade. Pronto. Letra B. Esse texto, Tiago 3, 1 e 2, vocês leem em casa. Mas, os que vivem em santidade, santos, não vivem na prática do pecado, como fazem os perdidos. Porque, olha só. Se você é uma pessoa salva por Jesus, e você vive de modo compatível com a sua salvação, por que você vai pecar? Por que você vai cair em tentação? Por que você vai dar lugar ao diabo? Por que você vai? Não, não, não vai. Não precisa. Você pode, é possível o crente cair. Mas, não precisa cair. Não precisa. Olha o que diz aqui a palavra. 1 João 5, 18. Isso aqui a gente precisa ler. Esse texto. 1 João 5, 18 diz o quê? Vou querer que a igreja toda leia comigo. 1 João 5, 18. O nosso tempo está correndo. Os irmãos vão me dar um tempinho para eu começar a fechar esse assunto, né? Vamos começar já a fechar. Olha, 1 João 5, 18 diz assim. A igreja toda leia comigo, por favor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Por que que não vive? Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Amém? Olha só. Todo aquele que é nascido de Deus. Quem é que é nascido de Deus aqui? Nós somos. Nascidos de novo, pela graça. Né? Pela graça de Deus. Então, todo que é nascido de Deus, não vive em pecado. Agora, não vive por quê? Porque aquele que nasceu de Deus. Quem é que nasceu de Deus? Não, não, desculpe. Continuando a leitura aqui, ó. Antes, aquele que nasceu de Deus. Esse, aquele, tá com lenta maiúscula? Na sua Bíblia? Não tá? Aquele que nasceu de Deus, no caso, é Jesus. No caso aqui, é Jesus. Então, traduzindo melhor, seria assim. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por quê? Porque aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, Jesus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Então, o maligno não toca em nós, meus irmãos. Ele não toca. Ah, mas eu já vi crente endemoniado. Porque não era crente. Ele vivia dando brecha para o inimigo toda hora. Ele não era crente. Não era um crente. Um crente, que vive com sinceridade, orando ao Senhor, lendo a palavra, que tem o coração voltado para as coisas de Deus e tal. Esse crente, na hora que o inimigo aparecer, o anjo do Senhor vem e espanta esse inimigo aí. O maligno não nos toca. Não toca no crente. Não existe crente endemoniado. Se você vê alguém se dizendo crente e cai no chão, espumando, endemoniado, não é crente. Se diz que é crente, mas não é. Não teve uma experiência com Jesus. O Espírito Santo não está morando dentro dele. Porque se o Espírito Santo está morando dentro dele, o diabo nem chega perto. Toma posse disso, meu irmão. Toma posse dessa verdade. Toma posse. O Espírito de Deus está em mim. O maligno não me toca. Eu sou de Jesus. Eu sou santo. Santificado pela graça. Toma posse disso. Toma posse disso. Gálatas 5, vamos ler. Agora são textos tão preciosos que a gente tem que ler. Gálatas 5, 17. O que diz aqui o apóstolo Paulo? 17, 18. Ele diz assim. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo, o maligno não lhe toca. Há uma luta. Não vamos ignorar. Não vamos pensar que não há uma batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Não vamos pensar isso. Porque nós pentecostais temos umas esquisitices. Sabe? Tem uma igreja lá na América. Aliás, eu li num comentário aí de alguém lá, dizendo assim. Alguns pentecostais, aí eu disse comigo. Alguns pentecostais, vírgula. Vírgula. Alguns pentecostais, coisa nenhuma. Uma minoria insignificante de pentecostais, lá na América, criaram uma igreja chamada Igreja da Santidade. Igreja da Santidade Pentecostal. Eles acreditam que a pessoa fica tão santo, tão santo, tão santo, que já nem mais peca. Ou não está sujeito ao pecado de jeito nenhum. Você, ô pastor Luiz, você está tão santo, meu irmão, que só falta você subir para o céu. Logo assim, arrebatado e assim. Também não vamos exagerar. Percebeu? Nós estamos na carne, meus irmãos. A carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne. Só que a gente não vai dar lugar à carne. E no campo espiritual, quando o maligno vem nos atacar, ele não nos atinge. Ele não nos toca, disse Jesus. Amém? Pois é. Ó, esses textos aqui são maravilhosos. Há uma provisão para socorrer os crentes que pecam. É a letra C, né? Há uma provisão para socorrer os crentes quando pecam. Hebreus 2,18. O que é que diz aqui? Vamos ler. Hebreus 2,18. Eu estou mostrando para os meus irmãos que é possível ser santo. É só você se converter de verdade e tomar posse dos seus privilégios. Tomar posse daquilo que Deus coloca à tua disposição. Olha só. Hebreus 2,18 diz assim. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quem é que sofreu, tendo sido tentado? Quem foi? Jesus. Então, Jesus. Aqui está falando de Jesus, que ele como foi tentado, ele socorre também os que são tentados. Vamos ler todo mundo esse versículo aqui? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí tem esses outros textos que confirmam. 1 João 2,1. 1 João 1,9. Efésios 4,32. Bom, e aqui a letra D diz que a Bíblia dá exemplos de crentes que pecaram. A Bíblia cita pessoas que pecaram. Por exemplo, aqui Galatas 2,11 fala de Pedro. O apóstolo Pedro, que ele teve lá em Antioquia uma situação que ele ficou, havia discriminação contra os cristãos que não eram judeus. E Pedro chegou lá e ele compartilhava normalmente com os irmãos. Porque a cidade de Antioquia não era na Judéia, era na Síria. E os cristãos lá de Antioquia eram, não eram judeus, eram gentios. Aí Pedro estava lá, tal, tal, tal. Daqui a pouco chega um grupo de Jerusalém, de irmãos judeus de Jerusalém. Aí Pedro quando viu esse grupo, lá começou a discriminar os irmãos. Aí Paulo foi em cima dele. Paulo apontou o dedo no nariz de Pedro e disse, você está errado, não faça isso. E foi uma falha de Pedro. Já depois de ser apóstolo, já depois de ser batizado com o Espírito Santo, de ser um líder na igreja, Paulo foi repreendido por Pedro. Você vai ler isso aí. Pedro foi repreendido por Paulo. Eu disse o contrário, desculpe. É isso aí. Bom, então assim. Ó, por exemplo, o caso, segundo Samuel 12, 13, é Davi. Davi, né? Quando cometeu aquele célebre pecado lá. Aí quando o profeta o apontou, ele disse, pequei. Pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado. Pronto. Então é assim, meus irmãos. Vamos andar. Já estou começando a fechar aqui. O que acontece com os crentes que pecam? Isso é precioso. Essa é a pérola, pastora Dulce. Olha só. Olha só. Quando o crente peca, ele colhe o resultado aqui, neste mundo. Aqui. O perdido colhe depois. O perdido nem sempre colhe o resultado dos seus pecados aqui no mundo. Aliás, ele não colhe quase nunca. Ele só colhe depois. Os dois, vamos continuar a ler. Os dois podem até sofrer bastante aqui na terra, por conta dos pecados cometidos. Mas o pecado, aliás, o castigo penal para o santo, já foi infligido na cruz. Sobre Jesus. Substituto do crente. O castigo penal para o descrente será infligido sobre ele mesmo no lago de fogo. Lá no inferno, na condenação final. Por que isto é assim? É porque o crente que peca é corrigido por Deus. O crente que peca, ele não deve pecar, não tem direito a pecar, não pode pecar, não precisa pecar. Mas se ele eventualmente pecar, Deus vai o corrigir. Deus vai o corrigir. Já o ímpio peca e como ele não tem salvador, então ele vai para o inferno e ele vai receber lá a punição do seu pecado lá. Agora, o crente, Deus trabalha com o crente aqui, neste mundo. Quer ver o texto aqui da Bíblia que prova isso? Para mim, isto foi uma revelação. Digo, meu Deus, não é que agora eu vou ficar numa bola, eu vou pecar aqui e tal. Eu posso pecar e tal. Deus trabalha comigo, não me joga no inferno logo e tal. Não, 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 não. Porque aí, aí isso já é outro problema que também nós vamos comentar aqui daqui a pouquinho. Olha só. 1 Coríntios 11. Leia comigo aqui. 1 Coríntios 11.31 Aqui quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ceia, ele diz assim. Podemos ler do versículo 28, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Isto aqui é participar da ceia indignamente seria um pecado, um pecado que o crente pode cometer. E há outros que o crente também pode cometer. De qualquer modo, quando a pessoa comete um pecado, então está puxando juízo para si. Agora, quando é que vai ser esse juízo? É o que diz aqui. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Por isso que muita gente já morreu. Por isso que há muita gente fraca, doente e tal, às vezes por conta de pecados. Pecados mantidos e que Deus então está punindo a pessoa, está trabalhando com a pessoa para a pessoa se arrepender. Então, olha só. Por que? Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, Paulo está dizendo, olha, meu irmão, te julga a ti mesmo. Confessa o teu pecado. Te avalia a ti mesmo. Confessa, pede perdão. Para. Para. Faz a vontade de Deus. Por isso que diz assim, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não precisava nós entrarmos para baixo do juízo de Deus. Não, porque a gente já se julga. Pronto, ó. Eu descobri que eu errei aqui, já vou confessar. Já vou me arrepender. Já vou pedir perdão. Já vou acertar a minha vida. E vou ficar firme com o Senhor. Porque também, se eu não fizer isso, eu estou sujeito ao juízo. Aí já vou ser julgado por Deus. Que diz aqui, ó. Continuemos a leitura. 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Presta atenção nesse versículo. É o que a gente está afirmando aqui. Quando o crente peca, ele colhe o resultado aqui. O perdido colhe depois. O castigo penal para o santo, para o crente, já foi infligido na cruz. Por exemplo, a tua condenação, meu irmão, você que está aí em Cristo, e que você escorregou, pecou e tal, Isso já foi jogado por conta da cruz do calvário. Está lá na cruz. Já está quitado. Agora, se está quitado, no entanto, você não pode fazer o que está fazendo. Aí Deus vai em cima de você. E vai trabalhar em cima de você. Vai te permitir uns probleminhas, para você se arrepender. E você propor no coração, acertar o passo com o Senhor. Então, olha só. Já o pecador, perdido, não. Ele fica do jeito que está. E o que vai acontecer com ele, é que ele vai receber a condenação final, lá no fogo eterno. Lá no inferno, lá no final. Agora, então, aqui diz assim, vamos repetir essa leitura, para você entender bem. Ó, versículo 31. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, quer dizer, pelo Senhor, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, é assim. O crente que peca, é corrigido por Deus. Ó, tem um outro texto aqui. Hebreus 12. Hebreus 12. Agora, aqui, aqui é uma, é uma leitura longa, mas que a gente precisa fazer, meus irmãos. Peço a sua paciência. Já estou terminando. Depois desse texto, só tem mais um, que eu vou ler e nós encerramos. Olha só, Hebreus 12, de 5 a 13, eu vou ler aqui e você vai prestar bem atenção nesse assunto. Olha, olha o que diz aqui o escritor sagrado. E estáis esquecidos da exortação, que como há filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha, um comentário rápido aqui. Você está percebendo o assunto? Aqui, o autor aqui está dizendo o seguinte. Quando um crente que peca é disciplinado pelo Senhor, ele sofre. E aí, muitos desses crentes aí, que estão em pecado e que Deus está corrigindo, para ele não ser condenado, para ele se arrepender e mudar de vida e se salvar e não ir para o inferno. Então, muitos desses estão reclamando. Ui, tal, a vida está ruim e tal, papapá, papapá. Ó, vê o que é que você está fazendo. Vê o que é que está acontecendo contigo. E então, ele está dizendo aqui, olha, não vamos reclamar da disciplina, quando o Senhor nos disciplinar, quando o Senhor nos corrigir. Não, vamos reclamar porque os nossos pais, terrenos, materiais, físicos, esses também nos corrigem. Dão uma palmadinha no bumbum da criança, quando ela comece um negócio errado. Ó, não é para fazer isso. Não é para fazer isso. E a criança chora e reclama. E a gente, às vezes, faz isso. Então, a gente está dizendo para os crentes, quando Deus nos disciplinar, não vamos achar ruim, porque nós estamos sendo disciplinados para a salvação. Para a correção. Olha o que ele diz aqui, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos. Você está entendendo aqui a linguagem, não é? Tem gente que está com a mão descaída e o joelho trópico. Ele diz assim, para com isso, levanta a tua mão, se levanta, vamos embora, aguenta, aguenta, meu irmão. É o Senhor que está te corrigindo. Reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Percebe? Isso é uma doutrina, pastora Dulce, nova. Para a gente analisar isso aí, quer dizer que o crente que peca é tratado por Deus. É disciplinado pelo Senhor. Está aqui, Hebreus está dizendo isso e nós lemos lá em Coríntios, relativo à ceia. Vamos meditar nisso aí. Que é muito importante, isso é um assunto, uma doutrina nova para muita gente. E eu estava distraído com esse assunto aí. Temos que meditar nisso aí. Porque a vontade de Deus é que o santo continue santo. A vontade de Deus é que o santo não peque. Essa é a vontade de Deus. E agora eu vou terminar, como eu prometi, lendo só mais um texto para mostrar para os irmãos. O perigo que todos os santos devem evitar. O perigo que todos os santos devem evitar. Você é santo? Então evita isso aqui. Hebreus, ainda Hebreus, 10, olha só, 23, versículo 23, diz assim. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quantos podem dizer amém? Vamos guardar a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Versículo 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quem concorda? Amém! Ó, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos ademoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quem concorda? Amém! Está dizendo aqui então, para a gente guardar firme a confissão da esperança, está dizendo que nós temos que nos estimular uns aos outros, em amor, tal, e também teremos que estar juntos, congregados, para quê? Para evitar que o crente fique sozinho e termine pecando. Aí diz aqui, versículo 26, isso aqui é o que a gente não tem que fazer. Ó, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, se você vive deliberadamente em pecado, não adianta dizer, é, senhor, perdão, porque esse pedido de perdão não é sincero. A pessoa está falando que, que, senhor me perdoa, tem misericórdia de mim, mas continua no pecado. Então, tem que abandonar o pecado, tem que se afastar da tentação, tem que fazer o que tem que fazer, porque então diz que já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, não adiantou Jesus ter morrido na cruz, porque o jeito está vivendo em pecado, deliberadamente. Tá? Ó, continuando aqui, agora aqui já é a condenação. Pelo contrário, certa expectação de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, de quanto mais severo o julgamento, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Isso aqui, o senhor está mostrando o que é que uma pessoa que se desvia do evangelho faz. O crente que se desvia, o crente que peca, ele está pisando em Jesus. Ele está profanando o sangue de Jesus que o santificou ou que o tinha santificado. Agora ele está pisando no sangue de Jesus. Ele está, como diz aqui, ultrajando o Espírito Santo. Então o negócio é muito sério. Então uma pessoa dessa tem que parar ou então vai receber o resultado da sua atitude. E aí termina aqui, versículo 30. Ora nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o senhor dos exércitos. E outra vez, o senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero cair na mão de Deus, se eu falhar algum dia, para ele me corrigir. Agora cair na mão de Deus para ser condenado e jogado no inferno, eu não quero não. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí, agora para nós fecharmos com chave de ouro, com coisas boas. Aqui nós vamos ler o encorajamento do autor aos hebreus. Vamos continuar a leitura. Versículo 32, diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Porque os hebreus tinham sustentado muita luta. E agora, o autor aqui estava encorajando a eles, olha, vocês enfrentaram tanta luta e agora vão cair. Não, você, poxa vida, você lutou tanto em prol do evangelho, você sofreu tanto e tal, agora você vai jogar isso fora e vai cair no pecado? Não, 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 presta atenção. Te lembra do período em que você foi iluminado, sustentastes grande luta e sofrimento. Versículo 33, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, quem pode dizer amém? Com efeito, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Então, nós não temos que retroceder. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Os santos fiquem em pé. Os santos da igreja do Alcântara. Glória a Deus. Glória a Deus. Consideramos aqui uma panorâmica, não foi? Nós, nós estamos sujeitos, porque ainda estamos na carne, a possibilidade de pecar. Mas nós não temos direito de pecar. Deus nos tem dado muita coisa que nos segura, que nos sustenta. A gente só tem que vigiar e orar e viver positivamente na fé em Jesus Cristo. Não precisa pecar. Agora, vimos aqui, quem vive, quem se joga no pecado, vive deliberadamente do pecado, já não tem mais jeito. Já pisou em Jesus, pisou no sangue de Cristo. Ultrajou o Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Todo povo de Deus levanta a mão para o céu. A igreja toda repita esta oração. Diga assim, Senhor Jesus. Eu te agradeço. Pela minha salvação. Pelo perdão dos meus pecados. E porque o meu nome está escrito no livro da vida. Senhor Jesus, eu te agradeço. Porque o maligno não me toca. O inimigo não tem direito. Não tem nenhum poder. Sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. Pela proteção que tu me das. Se eu andar pelo vale da Sombra da Morte. Tu estás comigo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu faço parte da família de Deus. E tu me seguras pela mão. E eu estou contigo. E eu não preciso pecar. Tu me conservas em santidade. Tu me ajudas dia a dia. A desenvolver a minha salvação. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar uma música de santidade. Uma música de santidade. É bom terminar o culto cantando. Aleluia. Temos que ter uma música que diga assim. Que o Senhor nos santifica. Obrigado pela santidade que Ele nos dá. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Não mais eu. Só estamos crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estamos crucificados com Cristo. Agora vivo, não vai crer Ele vive em nós E sobreviver em mim Aleluia 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 Aleluia Glória a Deus Justificados por Cristo Justificados por Cristo E santificados por Cristo Glória a Deus Pai, obrigado por esta manhã Leva-nos nos nossos lares Na tua santa paz Dá-nos um bom almoço Uma tarde reconfortante E logo mais Às seis horas Abençoa o culto que também vai ser realizado aqui Abençoa todo o teu povo Que vai comparecer na tua casa Logo mais Às seis horas da tarde Louvamos o teu nome e te bendizemos Em nome de Jesus E todo o povo de Deus diga Amém Vamos na paz do Senhor Deus abençoe a todos Rica E abundantemente Abundantemente